O delegado responsável pelo caso falou pela primeira vez. Veja. Apesar da gente entender que existe um excesso na divulgação, na própria exposição da moça e dos familiares, a polícia de certa forma até o momento estava de mãos atadas, não podia agir de ofício por conta desse crime de eventual difamação que estava ocorrendo por se tratar de um crime de ação penal privada, que a gente chama, que depende da representação da vítima para a gente dar prosseguimento. E hoje o pai da moça, na qualidade de representante legal dela, compareceu aqui na delegacia e registrou uma ocorrência de difamação e solicitou que a polícia civil tomasse as providências legais cabíveis. Apresentou uma série de vídeos que são amplamente de domínio público. Nós entendemos aqui que a medida adequada cabível seria...